Olá amiga, como estás? Por aí, aqui está tudo bem E como está? Estamos aqui no par da zona, na Teresinha Não sabes quem está aqui Abre a grande esperança, aquele moço que sempre te amou Aquele que trabalha com as roupas de limão e faz baladas de carros É um mal estar, você é azul, que sempre pagou as suas contas É um mal estar, você é azul, que sempre pagou as suas contas Minha vida, por aí, na minha dúvida